Olá, seja muito bem-vindo. É muito bom poder contar com a sua companhia em mais um programa Pauta Livre. Na edição dessa semana, nós vamos falar de política. Essa semana, nosso convidado é o Felipe Papauá. É o Papauá, conservador de direita. E muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, principalmente por estar falando de política no momento hoje que a gente vive, não só às vésperas de uma eleição, mas no momento que a direita realmente está. Acho que de 2018 para cá é uma visibilidade maior, vamos botar assim. Bem, Papauá, o Brasil tem 32 partidos políticos legalizados no Tribunal Superior Eleitoral. Esse número oscila um pouquinho ano a ano, mas fica em torno disso aí. Como é que você consegue definir, ou como um eleitor consegue definir, o que é esquerda e o que é direita? Então, isso aí na verdade para a gente é um grande dilema. Por quê? Direita e esquerda para a gente funciona muito no parlamento francês. A história começa lá atrás. E o Brasil tem uma história própria. O que nós temos realmente são isso. Pessoas que conservam valores e pessoas que estão querendo mudar realmente. E a gente vê isso desde os anos 70, com todo aquele movimento que teve, não só dos hippies internacionais, mas de todo um movimento alternativo nessa fórmula. Que a gente vem a Dilma, vem o José Dircil, vem essa turma que hoje a gente posiciona como esquerda. Ou alguns falam comunistas e tudo mais. Porém, a gente vê com essa prisma. Na verdade, a versão é essa. São pessoas que querem conservar, seja a fé, a tradição familiar e outros valores que a gente tem, que hoje não são tão aguçados pelo outro lado. Que são pessoas que querem realmente que você não tenha sua liberdade de fé, independente de cristianismo ou outra frente. Vamos supor, eu sou batista, mas fui criado num lar católico. E hoje, talvez, um filho meu que venha a nascer, ou até o que eu já tenho, quando estiver na nossa idade, hoje eu estou com 42, talvez não possa falar sobre a fé dele, promover, por conta de questões políticas. Hoje você tem essa vertente. Se você é católico, talvez você vai ficar meio encabulado ou inibido de falar sobre a sua fé, sobre o cristianismo, ou até mesmo que você está indo à missa num domingo à noite, em determinadas rodas de conversa. Porque realmente acaba que estão tirando essa... que falam em patriarcado, falam em todo o fim desses... Mas, para falar, isso não seria um extremismo? Assim, vamos pensar assim, porque extremismo tem dos dois lados. Tem do lado conservador e tem do lado considerado aquele lado que quer a mudança, o lado da esquerda. Então, vamos definir para ficar fácil aqui, esquerda e direita, só para a gente... Facilitar. Não é exatamente... não é uma divisão tão simples assim, mas só para a gente ter um entendimento aqui. Extrema-direita e extrema-esquerda. Isso. Como é que a gente consegue vislumbrar isso, nesse sentido que você acabou de falar aí? Vamos supor, eu... um exemplo. O próprio aborto. Vamos botar aí que é um tema que acaba, dentro da fé, a gente identifica como realmente você está tirando uma vida. E a igreja católica, a igreja evangélica, todos que levam quanto manual de vida à própria Bíblia, elas são contra a prática do aborto. Sendo que a esquerda, por exemplo, ela tenta minimizar o impacto do aborto, dizendo algumas questões que pode ser desde você, ah, não, o aborto é aceitável devido às questões do... de estupro, por exemplo, né, que é um fato isolado, vamos botar assim, nessa categoria. Sendo que, na verdade, a gente sabe que para o aborto, por... é... devido ao estupro, ele é um... hoje a lei já defende, já protege. Já garante isso. Já garante a mulher. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que muitos dos que buscam esse aborto, geralmente é por causa de uma gravidez indesejada, mas questões múltiplas, não só por conta do crime. Porque se fosse pelo crime, o próprio estuprador, ele teria pena de morte. Assim como a gente também vê, um caso de... se uma grávida, né, ela é morta, é duplo homicídio. Então, quer dizer, a criança, então, é uma vida. E a gente vê por esse lado. E o cristianismo, a fé, né, nos leva a remeter a essa... a não aceitação, né, dessas questões. E daí vem o... Bom, aí na questão do extremismo, então vamos falar um pouquinho, já que você citou aí, pena de morte, que é algo que também divide muitas opiniões. No ponto de vista dos extremos, ainda falando dos extremos, né, o extremo conservador, né, e o extremo esquerda. Como que a gente define cada um numa situação como essa que seria a pena de morte? Um exemplo hoje típico, né, vamos supor, se a pessoa comete um crime hediondo, como foi agora, teve a esposa de um empresário, que ela foi solta agora recente, e depois de dez anos de pena, se a gente dizia realmente o nome dela agora, mas ela foi solta, que ela mutilou o marido, esquartejou e colocou na mala, e agora a gente está de volta à sociedade. Foi o caso do empresário da IOC, né? Isso. Obrigado. Ela foi de volta à sociedade. Se isso acontece dentro da favela, dentro de uma comunidade, se ela esquarteja e mata o dono da boca de fumo, certamente aquelas pessoas de lá vão ser a favor da pena de morte para ela. Então, quer dizer, não pode ver essas duas balanças. Porque se realmente a população aceita a pena de morte num crime hediondo dessa forma, por que não a justiça também aceita? E aí vão ver também, dentro da justiça, quais são os crimes que poderiam haver para esse tipo de pena. Óbvio, não é outro e qualquer, né? Já que a gente está falando aí sobre pena e tudo, vamos falar um pouquinho sobre a maioridade, né? Que tem a ver, os assuntos são correlatos. Se um adolescente, adolescente, né? Doze anos de adolescente, mas eu digo assim, se um jovem, com dezesseis anos, ele pode votar, ele pode ser condenado também pelo crime que ele cometeu, sem medidas sócio-educativas. A gente está falando de pagar, pagar realmente como pena, como se fosse um adulto. É, hoje o que a gente vê, vamos, nós, com a idade de dezesseis anos, nós tivemos que escolher a nossa profissão. Já tínhamos uma responsabilidade para o que queríamos para o resto da vida. Assim como é o caso da eleição, né? Que ele vai, pelo menos ali, período de quatro anos, inicial, ele vai ter a opinião dele, né? Para qual candidato, qual a inclinação dele. Conhecer de política também, eu acho que isso, talvez na escola, não tenha sido dado ainda o que realmente é a política e como ela vai mover, né? Até a energia que a gente usa aqui, um ar-condicionado, você vai ver de acordo com a energia do que os políticos estão aprovando lá em cima, para poder saber os valores e tudo mais. E a partir dali também, se ele comete um crime, ele, óbvio que de alguma forma, né? Se posicionou para poder cometer um crime, seja um roubo ou até mesmo um homicídio ou qualquer outro que for, ele teve, assim, a condição psicológica de entender o que ele está fazendo, se era certo ou errado ou por que motivo, né? Levou ele. Vamos juntar as duas questões. Pena de morte e menor infrator. Num crime hediondo, cometido por um menor de 16 anos, você seria a favor de uma pena de morte? O que acontece? Hoje, na verdade, se você... Vamos começar o seguinte, a gente deveria ter uma educação para poder levar o jovem a não cometer. Eu acho que seria o primeiro passo social, evitar o crime. Mas, a partir do momento que ele cometeu um crime hediondo, ele voltar para a sociedade, o quão a sociedade está desprotegida daquele jovem. Ok. Acho que é essa... Esse é um tema bastante delicado, né? Mas a gente está abordando aqui, afinal de contas, o programa aqui é Pauta Livre e a gente vai pautando os assuntos. Voltando para a questão política no cerne como um todo, porque tem a ver com tudo isso que a gente está falando, porque eu vou falar agora de legisladores, né? Porque são eles os responsáveis, né? Por todas essas mudanças que são pleiteadas ou pela direita ou pela esquerda ou pela população, de uma forma geral, que acaba não se enquadrando, digamos assim, nem por um lado nem por outro. Às vezes a população se enquadra, se coloca ou se vê em alguns representantes, tanto da esquerda quanto da direita. Dos 513 deputados federais eleitos, apenas 27 dependeram dos próprios votos para se eleger. Ou seja, os demais 486 deputados foram puxados para a Câmara com os votos dados aos partidos e pelos demais candidatos que vão puxando a legenda, né? Isso ocorre porque o sistema de eleição para a Câmara dos Deputados é proporcional. Como é que você avalia isso? Então, hoje, na verdade, a gente vê até a questão mesmo de existir partidos, a eleição no caso, por nome, acho que seria até mais válido hoje. Porque realmente nem todos os candidatos estão de acordo com seus partidos. Eles vivem realmente os valores do partido. A missão, visão, valores do partido, nem sempre são defendidos por aqueles parlamentares, uma vez no mandato. E tanto a gente vê isso, depois o pula-pula dentro do próprio mandato, eles não conseguem se manter dentro daquele partido. Aí mudam de legenda. Muda de legenda. E ali, na verdade, a filosofia dele é que vai imperar. Então, o ideal seria uma mudança mais drástica. Seria uma mudança de votar no indivíduo e não no partido. É, porque no final, depois você vê isso com a própria mudança da pessoa para o partido. De repente, a pessoa é eleita pelo PSL e, como vai ver, está no PSD. Quer dizer, é eleito com uma margem de votos por conta de ter uma identificação lá em 2018 com o Bolsonaro, por exemplo, e em 2022 agora tenta se candidatar para um PSD que é do Eduardo Paes. Quer dizer, que não tem os mesmos valores, por exemplo. E aí você vê, será que realmente ele está defendendo os valores ou está defendendo o dele e o próprio nome, né? O dele, no caso, o CPF. Entendi. Vamos trazer essa discussão aqui para a Campos. Câmara de Vereadores. O ano começou, retomaram as atividades no legislativo, entre aspas, que já voltou com muita confusão. Teve muita controvérsia nesse período aí e ainda continua tendo. Você acredita que nesse processo aí de disputa pela presidência, foi parar na justiça, pedido de destituição do presidente da Casa de Leis, do vice, que depois foi arquivado, dá para esperar algo mais da Câmara? Dá para esperar alguma coisa começar a acontecer, porque, na verdade, quem perde com isso é a população. Você vê hoje uma questão que a gente tem de hospitais com necessidades, escolas para essas crianças de base, que vão ser... é o nosso cidadão. Então, tendo essa carência, seja no transporte, que a gente tenha uma carência, e quer dizer, quando fica, acredito que foi mais de 20 dias, sem sessão, justamente porque está querendo definir uma coisa que vai acontecer dali há um ano, para quem vai ser o presidente. A gente acabou de sair de uma pandemia agora, que a gente não sabia quem estava vivo semana que vem. Eu acho que é uma briga muito de interesses. E não da briga que é aquela... eu quero ser sua voz na Câmara. Que é o grande discurso da maioria dos candidatos. Eu quero ser sua voz na Câmara. Só que quando chegou lá, se dividiu. Ah, não, eu sou do grupo de situação ou oposição. Enquanto todos foram eleitos ali para ser situação da população. Estarem realmente em prol da população. Pode ser romântico da minha parte, mas foi esse o ideal nosso. Papauá, o vereador é aquele político que, teoricamente, é o mais próximo que se tem do eleitor. É aquele candidato que foi candidato no bairro, que foi candidato, de repente, por uma classe, por uma categoria. Quer dizer, ele puxa o voto de um grupo. Ele pode receber N votos, mas ele normalmente representa um grupo. É um candidato ligado à área de transporte, é um candidato ligado à educação, é ligado à saúde. Como é que é possível que, mesmo depois de eleito, se mantenha essa relação? O que me parece que está um pouco perdida nesse momento. É o que me parece que alguns são candidatos a ser secretários. Não desmerecendo a função, obviamente, porque é tão importante que eles querem ser. É do transporte, é o da educação, é o da saúde e o da população. Na verdade, ele tem que pensar quanto macro. Ele foi eleito, na verdade, e fica muito com essa questão também. Ah, quero ser o fiscal. A gente está precisando, na verdade, de lideranças. E são pessoas que vão estar representando. Não só o bairro. Ele foi eleito pelo Jóquia, pela Penha, pela Pecuária, pelos Guaruz. Mas é vereador da cidade toda. Ele é da cidade toda. Aqueles 500 mil habitantes que a gente sempre fala nos conteúdos. Realmente, é da população inteira. E, às vezes, o candidato, mesmo depois de eleito, ele não conhece o pessoal que mora na divisa ali pelo Espírito Santo, por exemplo. Não conhece o pessoal que é de bitioca. Não conhece a realidade daquela população de Ururaí, por exemplo. E ele está preocupado na pedra. Por mais que... Ah, eu vim pela questão de tal bairro, assim, assim. Mas, quando chega lá, ele quer saber da pedra. E, infelizmente, se coloca numa zona de conforto que só dois anos depois, para ou ir para deputado, ou apoiar um deputado, um governador, ou algum outro candidato, que vai realmente tentar voltar àquele bairro. Não existe essa realidade hoje nossa do candidato realmente chegar e colocar. Não, agora eu sou vereador. Estou vereador. Ninguém é vereador. Estou vereador. E vamos ver. A gente tem necessidade de quais áreas. Hoje a gente vive um multiverso da loucura no asfalto de campos, que mudou o sentido de ruas clássicas. Pode ter melhorado, realmente. Só que criou-se uma... Não houve uma educação para o campista entender quais seriam os sentidos. Foi uma mudança muito drástica, né? E não houve tempo para educar a população para essas mudanças. E talvez esses vereadores poderiam estar usando suas redes sociais para explicar. Vai facilitar o acesso para quem estiver indo do trabalho para 28 de março, por exemplo, quem é aqui do centro, para ir para 28 pegando a ouvidor. Seriam métodos simples para ajudar realmente a população. Eu acho que não é só essa coisa. Ah, não, o que o prefeito fez e tal, aconteceu. Ficou sem as falas. Não, vamos tentar ajudar. O problema já existe. Agora a gente precisa da solução. E aí entraria o vereador para suporte. Ok. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas volta já com a sequência do programa Pauta Livre. A gente está falando sobre política. Está falando também na visão do Papauá, que é o lado direito da história, digamos assim. Mas a gente volta em instantes e você pode ficar ligado na gente. Voltamos no programa dessa semana. Estamos recebendo aqui, no Pauta Livre, o Felipe Papauá, conservador de direita. Papauá, a lei da ficha limpa foi criada lá em 2010. E até hoje é pauta nos principais veículos de comunicação em âmbito nacional. Isso porque ela mexe com a possibilidade da candidatura de políticos em eleições. Principalmente quando chega próximo ao período de eleição, todo mundo se lembra lá da lei da ficha limpa. E ainda é discutida lá no Tribunal Superior, questão de constitucionalidade. Enfim, qual a importância da lei da ficha limpa para o cidadão? Não é para o político, o cidadão. Na verdade, o que realmente eu coloco como o marco dentro da direita, principalmente em campus, que é a que eu vivo. A direita campus, a gente tem quanto marco a própria ficha limpa. Lá em 2010, principalmente em 2012, que começou a primeira eleição nossa, de fato, aqui municipal. Que traria essa regra para as eleições, traria para a gente garantir isso. Dentro de elas, hoje, por exemplo, trazendo, já 12 anos depois, a gente não teria, por exemplo, uma pessoa que foi presa 5 vezes, por conta de questões políticas, não é por conta de questão pessoal, de vida própria, por questões políticas, que querem concorrer novamente ao governo do Estado. E é justamente essa insegurança. Porque hoje, ah, não, eu não, um exemplo que seja, ah, eu não quero votar no Freixo, o Cláudio Castro não está realmente me trazendo esse retorno, mas eu tenho medo de um garotinho vir candidato, por exemplo. Hoje, quem realmente buscou lá atrás uma ficha limpa, o projeto realmente de ficha limpa está em exercício hoje, você quer pelo menos a garantia de que as pessoas que estão concorrendo são realmente pessoas que não trazem problema para a sociedade. Porque, querendo ou não, a gente está colocando em prática a verba pública, né? Os nossos impostos estão ali, que a gente paga, é imposto, né? Realmente. Você não tem a opção, ah, não vou pagar, não quero, não quero participar disso, não vou pagar. Não, o dinheiro, mas ele quer ser aplicado. Ele quer realmente que eu dali voltando para o Estado, voltando para as escolas, voltando para a população e dando benefício. E não sendo favor, né? Que a gente acaba vivendo esse dilema. Nós tivemos aqui os últimos vereadores, na sequência, todos com problemas com a justiça e, em sua maioria, presos. Então, nós tivemos um drama na situação envolvendo o Cabral, depois o Pesão e o pessoal foi para as urnas, colocou um novo. E esse novo também acabou tendo problemas na justiça e acabou sendo retirado do cargo, né? Que foi o Wilson Witzel, que embarcou meio que de carona no Bolsonaro, né? Isso. E para a gente é um grande problema porque aconteceu um fato, né? Que, realmente, era uma pessoa tecnicamente ficha limpa, uma pessoa que... Que se colocava como conservador, né? Se colocava como direita, juiz, tinha um posicionamento. E aí? E aí a gente teve essa questão com ele e foi o seguinte. Na verdade, quando foi identificado que realmente... Faltou histórico. Vamos botar. Por mais que a gente pegasse a história superficial do Witzel, e hoje com a internet a gente vê muito isso, claro. Você tem como filtrar realmente e saber quem são os seus candidatos. Não é... Ah, eu sou de direita, eu sou conservador. Beleza. Dória veio com esse discurso. O Witzel veio com esse discurso. Alexandre Frota. A galera ignorou o passado recente dele de trabalho, né? Vamos botar assim. E a Joyce Huffman, também, deputada... Huffman. Enfim, ela veio também com esse discurso. Sou conservadora, sou de direita. Mas, realmente, a gente não buscou saber, na essência daquela pessoa, qual era o seu perfil. Tanto que, inclusive, o MBL, né? Deu o que deu. A gente teve agora recente o Mamãe Falei, destituído, né? Da Lespe. E, realmente, a gente tem que ter... Ah, por mais que eu diga, eu sou de direita, eu sou conservador, pesquisa. Qual é essa história do candidato? Porque, realmente, muitos sem história vão querer aparecer agora e dizer. Não, eu sou de direita, eu sou de conservador. E a gente, por exemplo, perdeu lá atrás de viver, realmente, uma essência desse porte com o próprio... Enéas. O professor Enéas, o doutor Enéas. O Enéas Carneiro, ele realmente... Ele vivia sendo uma pessoa conservadora, sendo que as pessoas não tinham essa ideia do termômetro. Saber quem, realmente. Ah, você se diz... Vamos botar... O candidato, você se identifica por ele ser cristão. Bom, vamos tentar saber como é, realmente, a vida dele dentro daquela paróquia, daquela congregação, daquela comunidade de fé. Vamos saber como é que é, realmente, o histórico dele quanto cidadão dentro daquele entorno social que ele vive, seja no Rotary, no Lions, ou alguma outra organização que ele faça parte, dentro do seu local de trabalho, como que é essa vida dele? É um candidato ruim, não tem esse negócio, não tem essa história de carimbo, se é de direita ou se é de esquerda. É humano, né? Ele tem o caráter dele, e ele pode se moldar ao seu perfil de acordo com o interesse dele para ser eleito. E foi o que nós vivemos em 2018. Muitos candidatos se apareceram, ah, não, eu sou de direita, eu sou conservador, mas nunca vivi isso. E nas eleições aqui em Campos, em 2020? Então, a gente teve a oportunidade muito boa de, inclusive, hoje ele é suplente, o CVC, que, inclusive, foi convidado para poder também estar no programa. Estou representando hoje aqui, inclusive, o Carlos Vitor. Ele é uma pessoa que já vem, e principalmente nos últimos, vamos botar, nesses últimos quatro anos, é o responsável por, bem mais esse tempo, perdão, mas nos últimos quatro anos, para poder arredondar, é responsável realmente por esses manifestos, esses atos em prol da direita, do conservadorismo, vivendo realmente essas coisas na prática, porém, nas urnas, a gente ainda teve alguma dificuldade de apresentar. E óbvio que vem os cálculos eleitorais por conta dos partidos, de repente, ele fez mais votos do que um candidato que hoje é um vereador em exercício, por exemplo. E tem muito esse esquerda e direita aí na Câmara de Vereadores, ou não? Aqui, na verdade, a gente vive, ao meu ver, pelo menos nos últimos 40 anos, é assim, a inclinação, grupo do garotinho, grupo não garotinho, agora a gente tem o grupo Bacelar, temos o grupo Viana, Existem esses grupos, direita e esquerda, não é uma realidade. Tecnicamente, não seria direita e esquerda para separar a política local. Aqui é mais garotinho ou anti-garotista, conforme foi o caso, que até a nossa primeira identificação, lá atrás, com ficha limpa, que é o mesmo grupo que começou os manifestos, ou você vai ou ela fica, que era em prol do impeachment da Dilma, e todo esse grupo, sempre foi o grupo que era anti-garotista. Isso aí é uma realidade nossa. O nosso modelo, exemplo físico aqui, tanto que a gente teve o check-in, o que a gente não queria, era realmente aquilo. Não era essa questão de direita e esquerda, era bem posicionado. Mas aí o Vladimir acabou se elegendo. Então, a gente tem hoje, na verdade, fatores que levam a uma eleição, óbvio que por serviço da família, não é um crime hoje. Como não existe o ficha limpa, o próprio pai pode ser candidato, ou a mãe pode ser candidata, desde que pague as multas e tudo mais que foram impostos, agora recente. Mas você vê que tem casos que, vou ser sincero, muitas casinhas foram entregues, muitos benefícios sociais foram feitos, e quando você dá uma casa a quem não tem lar, a pessoa tem uma dívida eterna com você. É como você der um emprego para uma pessoa que não tem a condição de se sustentar, a partir daquele momento, a pessoa cria um vínculo. Ah não, minha mãe morava em tal local, como a gente ouve até hoje, ah, meus pais, quando moravam na orla de Guaruz, chovia, enchia, garotinho, fez a obra e não tem mais. A pessoa cria esses vínculos afetivos e acaba devolvendo isso na urna e depois que está eleito, realmente, ele é dono do mandato e não mais da população. Faz de acordo com o que é de, se houver o prazer ou dentro da sua programação. Papauá, o papo está muito bom, mas a gente precisa fazer mais um intervalinho, mas a gente na volta para o último bloco, vamos falar um pouquinho sobre redes sociais e política, tem tudo a ver, daqui a pouquinho. Estamos de volta, o último bloco do programa Pauta Livre dessa semana, nosso convidado é o Felipe Papauá, conservador de direita, a gente está falando aqui sobre vários assuntos e eu disse que antes do intervalo, a gente voltaria falando um pouquinho sobre as redes sociais digitais e o poder que a internet tem, cada dia ganhando mais força e tem um envolvimento cada vez maior das pessoas. E por lá, tem muita briga entre direita e esquerda, posicionamentos contraditórios. E aí, rede social, internet de uma forma geral, e política? Então, deveria ser uma ferramenta para facilitar o esclarecimento. Hoje, a gente vive uma realidade que é muito mais prático você andar com o celular do lado do que andar com uma televisão ligada, por exemplo, ou ir a banco de jornal. A gente vem de uma tradição de ter realmente o dedinho sujo de jornal, porque lia e folheava o jornal, e buscava o conhecimento através daquelas matérias impressas ali, ou final do dia para poder assistir o jornal nacional, ou o jornal hoje, enfim, e dentro dos noticiários locais para conhecer a realidade da nossa cidade e do Brasil, do mundo, enfim. E hoje a internet te dá isso 24 horas. A hora que você tem a sua pausa, você pode não parar para tomar o café, mas você vai olhar o celular para ter uma... E às vezes você não precisa nem clicar, porque os próprios aplicativos apresentam para você. Você recebe, por exemplo, no WhatsApp um link de uma matéria tal e você entra, enfim, você é bombardeado com muitas informações durante o dia, mas tem muita fake news também. Sim. Esse é o nosso grande problema e o que acontece? Utilizaram muito dessa expressão fake news até mesmo para poder impedir a verdade. Desde que... eu particular tenho o meu Instagram, o Papauá, arroba o Papauá pelo Instagram e eu diversas vezes já fui derrubado e perdi, assim, menos 237% do alcance do que eu tinha antes por justamente falar de coisas que eu estava vivendo ali. Coisas que eu estou vivendo na minha localidade e já aconteceu. Eu ia pedalar para a Lagoa de Cima, um exemplo, e está lá, à tarde. O Estado de São Paulo diz que essa matéria é fake news. Não era nem a matéria, eu estava falando só de um pedal, uma atividade física que eu tinha feito e colocavam a tarja lá para poder reduzir o engajamento. E dali, hoje a gente vive uma realidade muito maior do que isso, é o próprio Daniel Silveira, um deputado que, hoje, até a esposa dele teve os bens bloqueados porque realmente entenderam dentro do STF, através do Alexandre de Moraes, ministro, entenderam que realmente aquilo ali ela cria um risco à democracia, simplesmente por ser esposa do Daniel. Ela, por ser próxima e estar em comunhão com ele, ela se tornou para o STF uma inimiga pública do Estado. Do Estado não, deles, na verdade. E talvez, acho que a inclinação hoje do nosso desenho seja mais essa, direita e STF. posso estar sendo bem rude com relação a isso, mas, infelizmente, dentro da República, os três poderes não estão podendo ser caminhados juntos, justamente por conta dessas questões. O que sai escrito pelo direito é o que vai dizer que é lei ou não. Quem cria as regras, na verdade, não é a República, não é o presidente da República. E dali, a gente começa a ter essas questões. um veículo de comunicação selecionado por um grupo diz o que você faz quanto na ação é verdade ou não. Isso aí, realmente, tem sido um fator para vedar um pouco a comunicação, o nosso direito de se comunicar. Mas aí, como que a pessoa vai saber se é fake ou não? Eu acho que o filtro dela original, acho que, de cada indivíduo, acho que deve-se permitir que a pessoa realmente... Eu recebo uma informação, um exemplo aleatório com não sei o que... No início da Covid, foi um fator que me bloqueou no Instagram durante muito tempo. No início da Covid, 19, falava-se sobre vermictina. Eu sou um caso de uma pessoa que sobrevivi, estou aqui, fiz todo o protocolo, fiz medicamento, tomei vermictina, azotromicina, todo o medicamento que foi recomendado pelo presidente. mas para o Instagram aquilo ali era proibido. Não poderia se falar sobre aquilo naquele momento. O filtro talvez seja aí. Procure saber se realmente na sua realidade... Mas assim, você seguiu a recomendação, você falou aí, seguiu a recomendação do presidente. Mas não deveria seguir a recomendação do médico? O que que faltou? O médico também me recomendou isso. Ah, aqui no hospital, só que eles não, em muitos dos casos, eles não falavam abertamente. Mas dependendo do seu grau de intimidade ou do relacionamento na consulta, você falava, não, vou prescrever aqui e tal, você pode ir na farmácia e toma de seis, oito horas, enfim, doze horas, seja lá qual for o medicamento. Mas, inicialmente, popular, veio partindo lá de cima, como presidente, e óbvio que a prescrição, sem a prescrição médica, não conseguiria comprar na drogaria daquela cidade. Existe realmente uma limitação de compra para determinada, um impedimento, na realidade, de compra para determinadas medicações. Você falou numa questão envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. O presidente foi eleito, ele sempre se posicionou como, já se posicionava antes como parlamentar de direito, depois veio a eleição para a presidência da república, ele foi eleito, mas essa relação dele com os poderes tem gerado muita controvérsia, digamos assim. Você acredita que o Bolsonaro, hoje, ele está se policiando um pouco mais? Porque logo ele entrou, ele falava muito, criticava muito, brigava muito com os poderes, e hoje eu estou percebendo, não sei se é uma impressão minha, eu estou percebendo o Bolsonaro, lá no cercadinho, falando o que ele pensa e tal, mas tem se policiado um pouco mais. Na verdade, a maturidade, eu acho que é cada um, você vai de acordo com a vivência sua, vamos botar num local de trabalho, a gente acaba tendo um comportamento diferente. Você vê que realmente extravasar não estava sendo permitido o alcance do que ele queria realmente falar. Tanto que ele cita diversas vezes, conhecerei da verdade, a verdade vos libertará, que é de João 8, 32, são os melhores juízos. e realmente as pessoas começaram a buscar dentro do que era realmente verdade ou não, para poder elas estar mais libertas com relação a isso. E hoje a gente tem as lives, toda quinta-feira, salvo o melhor juízo, pelas principais redes sociais, e lá a gente consegue ter uma... como se fosse... Lembra que antigamente na SBT, a semana do presidente? E a gente sabia toda, né, qual era o espaço e tudo mais, o que tinha acontecido. E hoje a gente tem esse relacionamento com a presidência da república, através das redes sociais. e ali realmente ele não precisa hoje extravasar para poder... Quando você via que ele estava extravasando realmente, para poder levar a informação, estava tendo uma certa falha ali naquela comunicação, e a maturidade vem a partir dessas coisas, você começa a mensurar. Eu acredito que até o período de três anos e meio ajuda bastante nisso, para a gente poder realmente saber, não, vamos temperar mais, ou realmente há uma necessidade de próxima eleição ter uma coisa mais arrojada por conta da necessidade realmente de... E, vamos ser sinceros, o falar de forma mais branda a gente acaba tendo mais atenção, né? É, a gente está num momento em que o presidente está buscando aprovar uma redução do ICMS para o preço dos combustíveis junto aos estados. Ele já até sinalizou a possibilidade de ressarcir, entre aspas, os estados desses recursos que vão deixar de ser captados pelo ICMS dos combustíveis. Seria zerar para o diesel e para o gás e reduzir para o etanol e para a gasolina. Nessa crise que a gente está vivendo aí, mas com proximidade das eleições, a gente está vendo aí os lados se batendo ou dizendo que isso é uma prática eleitoreira. E, por outro lado, o presidente está entendendo que aquilo dali é uma necessidade. Como vocês enxergam isso? No bolso. Na verdade, a gente hoje tem uma realidade que você, vamos botar aí que é anos atrás, completava o tanque de almohada com menos de 30 reais. Hoje, com menos de 70 você não consegue ter o mesmo combustível. E se está muito declarado que os governadores têm, a preocupação deles não é com a população em si, com o recolhimento. Porque, através desse recolhimento alto deles, eles conseguem fazer as obras e talvez entregar para sim. Ter a questão política, ter a questão da visibilidade do eleitor. Ah, o governador fez não sei quantas horas e tal, mas com dinheiro nosso. Ele não tirou o dinheiro do bolso dele, do salário dele de governador para poder fazer a obra. Às vezes a população tem certa dificuldade de enxergar que é a obrigação daquele que foi eleito de fazer o trabalho dele e fazer a entrega daquilo que foi inclusive prometido. Um grande exemplo de quem realmente vem cumprindo e a gente não vive essa realidade aqui é o Zema, o governador de Minas Gerais. Ele, realmente, ele conseguiu mudar, hoje é uma das taxas menores de desemprego do Brasil, acho que é de 5,3%, salvo o melhor juízo, 5,3%, enquanto aqui a gente vive acima dos 15%, por exemplo. Quer dizer, existe uma... a questão de que é prioridade? Se eu me proponho a fazer um governo de quatro anos, eu tenho que entregar dentro daqueles quatro anos o que eu propus. Talvez seja isso que o presidente Bolsonaro vive hoje. Se acabar, realmente, tudo que eu prometi à população, eu fiz. A questão não era baixar o combustível? Não é verdade, no último momento, a gente sabe que leis não são de imediato, a gente é... quando coloca um projeto em pauta para poder levar, pode ter muito caso que o deputado, ele cria o projeto e só vai realmente botar em vigor depois que o mandado ele acabar. Quer dizer, existe... Ah, vai ficar o legado? Vai ficar na população. Se realmente conseguir baixar o combustível e seja o último ano do Bolsonaro como presidente, pelo menos ele conseguiu dentro das outras coisas, como levar água para o Nordeste, finalizar o projeto do Rio São Francisco, conseguir realmente. Vamos chegar aqui a uma realidade que o combustível pode ter um preço mais acessível para a população. Nesse projeto ele está prevendo essa redução até dezembro e isso também tem pesado no sentido das pessoas entenderem que é uma prática mais eleitoreira, um posicionamento mais eleitoreiro. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a política de preço dos combustíveis. A Petrobras é uma estatal, ela tem outros acionistas, mas o maior acionista é o governo federal, que tem pouco mais de 50% e é ele quem controla entre aspas, ele controla as ações dessa estatal. Não seria mais viável ele mudar a política de preços dos combustíveis que foi alterada no governo do Michel Temer ao invés de promover esse tipo de redução do ICMS ou quem sabe até os dois fazer um meio termo para reduzir. O negócio todo mundo está esperando é que reduz o valor. Hoje, por exemplo, a gente não acha saudável financeiramente o valor que é trabalhado. E isso, vamos botar aí que na época do Michel Temer a briga porque estava quase beirando os R$ 5,00. E hoje já beiram aproximadamente R$ 9,00, salvo melhor de vida. Realmente, no bolso do cidadão, o salário nosso não aumentou. A nossa realidade financeira, pelo menos, eu posso falar pela minha, não tive esse boom todo. A gente vai ao supermercado, sente aquele impacto do combustível. O combustível não é só no tanque de gasolina, no combustível. Altera tudo? Alterou. Você vai comprar um lanche pelo iFood, talvez o que era comprado há 5 anos atrás, na época do Michel Temer. Por R$ 5,00, hoje você não paga menos de R$ 12,00, talvez. Tudo houve, há uma escala de valores. e a população realmente ela tem necessidade de mudar essa questão. Não é mudar como a gente viveu lá atrás, cruzeiro, cruzado novo e até chegar ao real. É realmente a gente ter uma moeda forte, mas que ela te dê poder de aquisição. Porque o que a gente vive hoje, de fato, a gente não tem uma perspectiva de como era antigamente, na época, que até tinha a Sunab, que aumentava os preços, era o órgão verificador disso, o alimento, às vezes, você comprava num dia um saco de arroz por R$ 15,00, exemplo, no dia seguinte poderia estar custando R$ 18,00. Às vezes, você voltava à tarde, estava até mais caro. Era. Era aquela fase das maquininhas, que vinham acertando, só etiquetando os preços cada vez mais altos. É uma insegurança para a população. E talvez seja isso que a gente não precisa, a gente tem necessidade de sair desse cenário. Bem, aí a gente está encerrando aqui, em função do tempo, Papauá, mas antes eu vou pedir para você, assim, rapidamente, dizer para mim, o que é melhor para o Brasil? Esquerda, direita ou centro? Na verdade, o melhor para o Brasil é que realmente a população seja vista. Não só quanto elemento para pesquisa, para poder dizer quantos votos, e sim, realmente seja o maior interesse do político. O ser de direita, óbvio, eu quanto conservador, prefiro que tenha os meus valores defendidos, assim como os de esquerda querem também que os seus valores sejam defendidos. Porém, e o centro, na verdade, aqui no Brasil, a gente tem um centro, na verdade, que é mais em cima do muro do que centro. na verdade, você não tem um centro que realmente seja uma pessoa que vai dividir aqueles conceitos. É a pessoa que, de repente, não, pode ser que eu negocie com a esquerda, posso ser que eu negocie com a direita. Ele pode negociar com ambos os lados, mas só que não é isso. Ele tem que ter, realmente seria bom se o centro fosse para negociar com a população. O que realmente a população precisa? Como que realmente a gente pode fazer para poder melhorar a vida dessas? e a direita realmente é o que tem mais buscado essa frente. E hoje, o nosso representante dentro do cenário nacional é o Bolsonaro, isso é fato, assim como a esquerda tem o próprio Lula e todos os demais que estão vindo, se você simplesmente só poder morder o fundão eleitoral, que é uma pena. Papauá, muito obrigado pela participação. A gente tem mais assunto para conversar. Vou convidá-lo novamente para a gente bater um papo aqui no Pauta Livre. E o Pauta Livre volta na próxima semana com outro assunto, com outro tema, mas sempre de grande relevância para você. Muito obrigado e até a próxima semana. e até a próxima semana. e até a próxima semana.